Hummm, dependendo da sua idade, as novas cantoras, bom, são um pouco bem diferentes das que faziam sucesso quando você nasceu, cresceu. Pois é, o mundo é diferente. Conheça 20 cantoras dessa nova geração que são gays, lésbicas, LGBTQIA+, e super coloridas. Mas curte, comenta, blog social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar esse vídeo bem rapidinho, mas com boas informações sobre Aline Whirley. Ela era do grupo Rouge, fez sucesso principalmente no início dos anos 2000, hoje participa de alguns programas e também é atriz. Ela revelou num bate-papo com Kelly Key, que é sim, bissexual e hoje casada com homem. Nessa lista também tem Anitta, número 1 do mundo com envolver. Pois é, Anitta nunca escondeu de ninguém que pode dar uns beijinhos numa menina ou num rapaz a qualquer momento, que o negócio dela é ser feliz. Tem gente que não acredita, eu acredito na Anitta hoje. E você? Deixa seu recado. Nossa lista segue. E aí a gente chega a Ariana Grande. Ela aqui é uma das namoradinhas dos Estados Unidos. Ela diz que não prefere se rotular, não quer se rotular como hétero, bissexual e por aí vai. Então é onde a gente encaixa a Ariana Grande. Hétero? Pode ou não pode, se ela não quer ser chamada assim. Nessa lista tem Karol Conká. Bom, polêmica, talentosa, canta muito, sabe produzir como poucos uma boa música. E ela desde sempre revelou pra todo mundo que pode namorar meninos e pode namorar meninas. Que a coisa pra Karol Conká é ser uma mamacita feliz nessa história. Nessa lista a gente traz outra Rouge, a Karen Rios. Ela que também fez sucesso lá no início dos anos 2000 e hoje é uma excelente e grande atriz. Ela revelou abertamente em outro bate-papo, um podcast, que gosta de meninas e que pode gostar de meninos e que não vê nenhum problema nisso. E você, o que acha? Bom, a gente chega no mundo sertanejo, que sempre foi um mundo um tanto quanto diferente. Mas lá o Ana Prado foi uma das pessoas que quebrou esse gelo na música sertanejo. Hoje um ícone e ela aparece namorando uma namorada, depois aparece quem sabe paquerando um cantor. Pode ou não pode. Tem também nessa lista uma das maiores vozes brasileiras da atualidade. Lineker, bom, ela que canta, encanta no Brasil e no mundo. É um sucesso internacional e é uma mulher trans ou que ainda não se identifica direito. Se você for falando da Lineker, me explica aqui que eu quero saber. Nossa lista segue de novo e a gente chega na Linda Quebrada ou a Lina do BBB. Pois é, essa artista maravilhosa, que também é cantora e atriz, super influenciadora da zona leste de São Paulo, conquistou o público de forma geral e muita gente hoje, fora da casa do BBB, torce muito por ela. Tem também Ludmila, ela que começou namorando jogador de futebol ali no envolvimento, surpreendeu o público quando anunciou que estava namorando a dançarina Bruna Gonçalves. E pouco tempo depois, as duas se casaram. Tem muita gente que achou que esse casamento ia durar pouco. Pois é, mas está durando muito e se Deus quiser, vai durar muito mais. Luísa Sonza ficou conhecida no país inteiro como a namorada do Whindersson Nunes. Depois, decolou na sua própria carreira e hoje faz muito sucesso. E ela avisou, olha, esse B do LGBTQIA+, é meu, viu? Também? Pois é, ela, quem sabe, pode aparecer namorando ou beijando alguém. Bom, a música sertaneja mudou muito, tanto é que eu já falei da Lawana Prado e agora da Luísa, que fez dupla com o Maurílio, que faleceu em 2021. A Luísa, muita gente sabe, e torce, alguns não, namora com a ex-BBB Marcela. E elas sempre que podem, pousam com várias fotos juntinhas e a galera torce. Maria Gadu é uma das cantoras da MBB, dessa nova geração mais influentes, mais ouvidas. Chegou a gravar já com Caetano Veloso, com Maria Bethânia, com Ana Carolina. E não deixa a desejar quando o assunto é namorada. Já namorou bem e mulheres muito bonitas. Sucesso pra ela. Tem também a MC Luma. Ela, pernambucana, fez muito sucesso, principalmente entre os jovens e continua fazendo. Ela namora meninos, mas se declara pra outras meninas. E por aí ela vai levando sua vida sempre precoce e influenciando muita gente. Tem também, olha só, como esquecer a MC Mirella, cheia de polêmicas. Ela que já esteve na Fazenda, que já encantou o público em vários programas. Já foi vista beijando uma global, a Kéfera, na boca. E muita gente achou super legal. Esse vídeo tá aqui no bloco social. Você tem que conferir. Vamos que a lista segue. E a gente chega a um nome internacional. A Miley Cyrus. Ela nunca escondeu de ninguém que se considera pansexual. Pode namorar meninos, pode namorar meninas. Que ela não se encanta por gênero. E sim por pessoas, por momentos. E segue fazendo sucesso já há muitos anos. Influenciando geral. Bora que a gente chega na cantora Pabllo Vittar. Que fez sucesso. É pioneira brasileira no mundo inteiro. Uma das drag queens mais seguidas das redes sociais em todo o mundo. Cantou em grandes festivais como o Lula Palooza aqui no Brasil. E o Coachella lá nos Estados Unidos. E continua fazendo muito sucesso. Indo onde muito brasileiro não foi. Patrícia Max fez sucesso lá no trem da alegria nos anos 1980 e 90. Muito tempo passou. E muita gente não sabe que a Patrícia Max é casada. Tem uma esposa e segue sua vida bem calminha e super mega ultra feliz. Sucesso pra ela. Bora falar de música sertaneja de novo. Paula Matos, cantora, compositora, já gravou músicas com Marília Mendonça, Jorge Mateus, Henrique Juliano, Leonardo e por aí vai. Ela durante sete anos de sua vida ficou caladinha sobre sua esposa. Mas a Paula Matos diz que é o tempo de todo mundo se revelar, sair do armário. Tem também a Taylor Swift. Que como Ariana Grande também não consegue se identificar como hétero, como bissexual ou como lésbica. Ela prefere ficar lá em cima flutuando sem saber onde está. Então a gente considera o que? Pansexual? Bissexual? O que é que você acha? Tem também nessa lista a Vanessa Carlton. Que faz sucesso já há muito tempo. E é uma cantora amada pelos jovens aqui no Brasil e em boa parte do mundo com grandes sucessos. E ela também se apresenta como bissexual. Pode namorar meninos ou namorar meninas. E aí, gostou do vídeo? Não esquece, curte, deixe sua mensagem. O mundo é um pouco mais colorido hoje do que foi anos, décadas atrás? Sim ou não? O que é que você acha? Curte, comenta, compartilha. Blog social, tchau, tchau. Tchau, tchau.